. 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 A terra é nossa, nós estamos, que nem eu falo, nós não vimos de outro lugar, nós nascemos aqui e por aqui nós estamos vivendo, como eu sempre digo assim, a terra é do índio, o índio é da terra, é que a terra dá alimento e planta, é tudo que plantar que a gente colhe o fruto da terra e para fazer as crianças também, eles entenderem, trabalhar, levar a vida para o centro e ter essa continuidade com todos, com todos parentes indígenas e não índio também, para levar tudo igual, porque ninguém é um diferente que outros. Não, 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 não. Não, não! Nej, 서i, minha facção. Eu vou lá um dia, meu filho! Eu vou lá um dia, meu filho. Odo professor para te ajudar a gente colar! Deixa eu nos ajudar em felt lonely, eukeep a gente colar! Diva o meu filho... Ser humano não, ser humano é tudo igual. Eu, pra mim, não tenho diferença. Pra mim pode ser branco, preto, colorido, azul, amargo. Pra mim é tudo igual. Eu não escolho nada. Não tenho pra me dizer outra coisa. Não preciso de coatear que você fala título. Não conheço, não entendo. Nem interessa também. Porque nós estamos aqui. A terra é nossa. Não temos mais matos, não temos mais outras coisas pra nós sobreviver. E nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui. Essa terra aqui, o meu pai chegou aqui há mais de 60 anos. São três gerações. Eu nasci aqui. A minha filha foi criada aqui. Eu trabalho nessa terra, de sol a sol. Pra fazer disso aqui um lugar produtivo. Eu planto comida. pras pessoas comerem. A gente, vamos continuar caminhando sempre. A gente, vamos continuar caminhando sempre. E eu não vou ficar por aqui, não. Cada vez mais eu vou caminhar. Eu vou buscar o que o meu povo quer. Durante meus vivências, eu não vou afastar de ninguém, não. O que eu preciso, eu chego lá e bato a porta. Eu espero na porta. E assim eu vou levando. E assim eu vou levar.